No episódio anterior de GTA, roleplay... Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, cheguei, tô aqui... Vem pro carro! Acabei de receber o chamado da polícia pra cá, mané. Mete pé, mete pé, mete pé. Tô no clube de moto, dá água aberta. Muito estranho isso aí, mané. A chamada veio exatamente de onde o Liberlo lá tava. Aí, chegamos, tamo no esquema aqui. Para de discutir esse posicionamento. Não, não vai ficar lá fora, não! Liberlo, fica aqui dentro, porra! Olha, olha, olha! Fudeu aqui, ô socorro! Eu sabia que essa foi a joalhinha 2, mané! Cala a boca, cala a boca! Caralho, moleque! Por que mandaram o helicóptero aqui pra nós? Polícia, polícia, polícia! Vai, 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 vai! Entra rápido, entra rápido! Entra, entra, vai, 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 vai! Tá onde a gente marca pra se encontrar? Pode ser lá na casa. Lá na casa? No esgotinho? Ô, Jeffinho, tu tem empresa, né? Pra lavar a grana, não tem não? Eu não. Eu tenho, eu tenho. Você tem? Então, beleza. Eu posso lavar na empresa do coronel. Tem uma entrada aqui na direita, ó. Essa entradinha aqui é esquema. Aí dá pra deixar o carro moqueadinho aí. Aí, Jeffinho, tamo no esconderijo, hein? Tô chegando. Tem uma moto ali na frente, você sabe quem é essa moto? Ah, é a moto do Libela, né, não? É, o Libela lá tá morto, porra. É, então, a moto dele ficou aí. Fala aí, Jeffinho. Suavidade, meu irmão? Da Goberto teve um problema ali embaixo e já tá subindo, moleque. Demorou. Cala aí, cala aí, cala aí. Vem aqui, ó. Se liga, se liga na TV que eu comprei, cuzão. Caralho. A mulher que coma. Essa aí é foda. Ah, esse aqui é o Home Tite, né? 80 polegada? É, 79 e meia. Caralho. Né? Trote show assim, ó. Telinha plana, Home Tite. Aí, tu tinha que ver, eu tava na estrada de terra, quando eu fui entrar na avenida, lá na rodovia, a polícia passou na minha frente. Porra, mas aí, meu irmão, tu não trocou esse capacete, tem que trocar de roupa, mané. Vai, eu vou esperar a poeira abaixar um pouco, tô aqui escondido dentro da casa. É, não, aqui tá tranquilo, aqui tá tranquilo. Ó, vamos fazer o seguinte, vou te passar a grana e vou tirar esse capacete lá. Demorou, demorou. Passa aqui que eu seguro ela aqui, tô muqueado já aqui, espera os caras. Aí, ó. Caralho, só deu isso aqui? É, é do interior, porra. Caralho, que merda, mané. Mano, quase 140 mil. Não, mas tá bom, pensa pro lado positivo, agora é um a menos pra dividir, né, que o fodido lá morreu lá no banco, então tá suave. Eu vou organizar aqui o dinheiro limpo aqui e é nóis, valeu. Prum, prum, prum. Dagoberto. Prum, prum. Ô Dagobinho, tranquilo, mano? Deixa eu trocar uma ideia contigo aí. Tranquilo, mano. Fala tu. Então, mano, o Jeffinho me entregou a grana aqui, do roubo, né? E o contato lá do valor era dele ou era seu, mané? Quem que era aquela porra lá? Era dele, ele que iniciou o roubo lá e não conseguiu abrir o cofre. Que deu 130 mil, mano. É, eu acho que aquele banco lá é meio fodido mesmo, mano. É um banco fodidão lá? Tá no meio do nada, né, velho? Sei lá, só achei estranho pra caralho, Tiago. Então tá bom, é só pra confirmar. 35 agora. Não, mas esse aí foi só pra startar, mané. A gente faz uns... Não, era só pra ter certeza mesmo. Eu tô com o dinheiro aqui, ele foi lá trocar de roupa, eu tô aqui no apartamento. Aí eu preciso te dar o dinheiro pra você lavar na sua empresa lá, mano. Já é. Demorou? Depois precisa dar um toque no Thiaguinho pra ele pegar a parte dele. Já é. É, demorou. É nóis. Tá estranho, né, mano? Tá estranho, mas tudo bem. Vamos dar uma relaxada aqui e esperar os caras colarem aí. Então, mano, a gente precisa agora fazer só a lavagem do dinheiro e a divisão, certo? E precisa encontrar o Thiaguinho, né, mano? Você tem o contato dele, né, ô, Jeffinho? Pior que eu não guardei no meu celular, não. Eu tinha o número velho, o novo eu não peguei. Bom, demorou. Ô, Jeffinho, tu já pegou a sua parte ou aquilo ali que você me deu era tudo? Não, eu já peguei os 44 mil meus. Ah, boa, garoto. Eu vou deixar tudo com o da Goba aí. É por 3. Ô, da Goba, tu faz a lavagem lá? Vou, passa aí, mano. Como que a gente vai meter o Uber daqui? Não, é, vamos lá, vamos lá. Ah, puta que pariu, não tem, não. Vai ter que ir, não. Homem, é tranquilo. Dá pra chamar um Uberaldo também, né, irmão? Uber quem? Um Uber, um Uber. É, então, mas se não é que eu acho meio arriscado andar com essa grana aqui de Uber, tá ligado? Ah, mas aí que coisa, a gente pega o Uber e, mano, bota uma arma na cabeça dele, tio Tom. Mas aí, deu boa, mano. Deu merda pra caralho? Deu merda pra caralho. A gente parecia uns imbecil roubando banco? Parecia uns imbecil roubando banco. Mas foi o primeiro. Foi o primeiro banco que foi maneiro. Então, deu certo, mano. Eu acho que a equipe tava muito grande, mano. E todo mundo lá dentro. E eu espero que ninguém tenha me reconhecido, né, mano? Primeira vez que a gente meteu o banco, não foi nada disso, mano. A gente chegou lá, meteu a boa, saiu fora e GG, mano. Então, eu vou voltar lá pro DP, vou dar uma disfarçada lá, dar uma roda por aí. Muita palhaçadinha, aquele refém lá tava muito palhaço. Muito chato, é. Outros parceiros cria também. Do nada o libélula virou um palhaço também. Pois é, pois é. Tô tudo errado lá, mano. Se bem que o DP é aqui do lado, a gente ia apertar o DP lá, mano. Mas tu vai assim sem farda, pegar um carro, pants, fechando. Eu pego uma farda lá dentro. O Jeffinho ficou lá. O Jeffinho, o Jeffinho, o Jeffinho. O Jeffinho lá é lentão, mano. É que ele é pequenininho. As perninhas dele são curtas. Fica aqui, mano. Fica aqui no... Fica aqui na fábrica aqui. Eu vou lá, pego a farda, pego a viatura e... Mas cê tá muito louco? Cê tá com dinheiro, filho. Com isso ninguém vai parar. Cê tá com dinheiro, cê tá com dinheiro. Cê tá com dinheiro. Mas ninguém sabe que sou eu, porra. Por que nunca me revistaram na vida? Por que vão me revistar agora? Ah, mas só ficar ligeiro, porra. Às vezes... Sei lá, exame de rotina. Às vezes tu é assaltado. Não, é que do lado da ponte já o bagulho, mano. Ah, vamo lá. A gente vai com você na moralzinha de longe. Fica ligeiro. Aí, aí, aí. Fica aí, fica aí. Por aqui, por aqui. Ele tá aqui. Eu volto aí. Caralho, moleque. Eu salvou aqui tão caos, velho. Moleque, eles tão com o Jeffinho ali. Eles tão com o Jeffinho ali. Tão, tão. O quê? Com o Jeffinho? Com o Jeffinho ou com o Tiaguinho, porra. Tá trocando os nomes? É com o Jeffinho ou com o Tiaguinho? Eles tão com o Tiaguinho, né? Ah, tá. O Tiaguinho, o Tiaguinho, o Tiaguinho tá correndo, o Tiaguinho tá correndo. Tá ali, ó. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Ali embaixo da ponte. Ali, ó. Tem um galpão. Tá ali no galpão embaixo da ponte. Na esquerda. Cadê esse fodido? Eu vi ele correndo pra cá. Caralho, cadê esse fodido? Ah, mano. Ele já pegou a parte dele, ô. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Fazer o corre lá. Vamos terminar essa porra. Sei lá. Entrou em desespero, mano. Viu a polícia, eu correndo, Tiago. Tá maluco, rapaz. Então, mas é que tava toda a equipe que tava... Ali, 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 ali. Você passou ele, passou ele. Tava na calçada ali. Aí, tio. Parada aí, maluco. Parada aí, maluco. Parada aí, maluco. Cagou na calça aí não, né? Cagou, cagou, cagou. Cagou, cagou. Tava maluco, mano. A polícia inteira lá. Mais de 10. Tava lá. Você viu o Tiaguinho? O Tiaguinho tava lá também, mano. Eu vi. Quando eu vi ele lá, eu meti o pé, mano. Entrei dentro do estacionamento. Não, mas deu bem, mas deu bem. Pensou rápido o plano. Sabe qual que é o meu medo? Dos caras me reconhecerem, mano. Cagou perto, né? Escuta. Fala, meu querido, e aí? Mano, você não vai acreditar no que aconteceu. Quase que a polícia me prendeu, mas... Por quê? Eu comecei a fazer um monte de perguntas pra mim. E aí, eu falei que eu não sabia de nada. Que nunca tinha visto você. Falei que o maluco era peidão pra caralho. Não, não, não. O comandante precisou sair. Aí, eu fiquei com os policiais lá. Na verdade, enrolei e tô aqui no hospital. Fiz até os policiais me trouxeram aqui no hospital pra falar com o médico. Caralho, o maluco desenrolou, senhor. A gente tá desenrolando a grana aqui. Acabando com a grana que o dinheiro surgiu. Demorou, demorou, viu, porra? Ô, Thiaguinho, tu não consegue colar aqui no banco, não? O banco grande aqui da calçada da fama, manja? Manjo, manjo. Quer coisa, dá um pulo aí. Você não tá muito longe, não. A empresa não tá disponível no banco, não. Eu tô aqui no hospital. Como assim, mudou? Não tá disponível. Não, não tá disponível aqui no banco, não. Tá fora do ar o sistema de empresa. Não, não vai atrás de vocês, não, né? Não, eu já tô de fora. Já tô com a viatura. Pô, aí sim, pô. Consegui limpar bonito pra vocês, hein? Depois de escolas pra mim e o Dagoberto. Ó, a gente vai te buscar aí. Vamos lá buscar ele, Dagoberto. Pô, mas eu fiquei em choque, viu? Porra, e eu que fui traído ao live? De novo, né? De novo. Pô, deixa eu aproveitar e usar aqui o medicamento também, mano. Vai me dizer que o Libero lá perguntou com você de novo. Prontou, mano, prontou. O Libero lá dentro mesmo, mano. Você não viu, porra? Meteu uma coronhada na minha cabeça lá. Pô, pode me deixar lá no desmanche mesmo. Vou ter que desenrolar. É, vamos nos separar, mano. É, me deixa na concessionária, porra. Todo mundo na concessionária lá. Cada um pega seu carro. Ah, me deixa no... Eu não tenho carro. Eu tive que investir na mecânica. Mas é melhor então leva ele lá o... É, leva ele lá o... Eu levo, eu levo, eu levo. Inclusive, ó, disfarça aí, disfarça aí, disfarça aí. Ô, seu guarda, obrigado pela carona, viu? Vai com Deus. Ô, seu guarda, seu guarda. Eu esqueci o negócio do porta-mala aí, seu guarda. Obrigado, seu guarda. É nóis. Ô, Tiaguinha, vamos lá fazer a divisão aí do bagulho. Vamos, vamos fazer a divisão. Eu tô com ele aqui, tô com a sua parte aqui. Mas é o seguinte, tá suja ainda a grana, entendeu? Entendi. Mas você vai... Mesmo assim, você vai dar uma boa... Uma... Boa grana pra gente, né? É, mano. Vai dar aí metade, Beto. Dá uns 30k, dá uns 30 mil. 30 mil pra cada um aí. No esquema que eu tenho ali de lavar dinheiro, dá uns 30 mil pra cada um, pô. Tá bom, tá bom. Na próxima vez, pô, vamos conversar com as pessoas certas aí, mano. Ó a confusão dessa vez. É, mas foi um... Foi um primeiro, mané. Foi um primeiro. Tô... Sei... Sei ficar nervoso. Podia ter sido pior, querido. É importante a gente estar vivo, né? Logo que eu já estive em um rouba-banco que deu errado aí. Foi uma merda, velho. Nossa senhora. Vem cá, eu te entrego lá em cima que é mais seguro, mano. Pronto, deixa eu te passar aí, mané. Ah, inventário. Dinheiro sujo. Enviar. 44, 1, 2, 3. Aí, boa. Aí, meu bom. Eu vou lavar ele aqui, que é o que dá pra fazer hoje, né não? Que é foda, moleque. A gente perde uma grana preta pra fazer essa lavagem aqui, mas é o que dá pra hoje, né, querido? Opa, boa noite aí, parceiro. De boa? Boa noite. Só no movimento aí, irmão? Tô arrumando um emprego novo. Mas tu tem a voz de ser novinho. Tu devia tá procurando um negócio dentro da lei. Isso aqui é barra pesada, parceiro. Pô, parece ser novo, mas já me envolvi muito no salário. Pô, mas sei lá, mano. Fazer um trabalhinho de Uber, mecânico, não é não? Moleque, tu entra nessa vida aqui e cê não sai mais, não. É isso que eu quero. Valeu, amigão. Valeu. Caralho, moleque. Aí, aí, Thiaguinha. Esse moleque aí, velho. Devia tá aqui. Esse moleque eu acho que não tem futuro não, hein, moleque. Porra, futuro nenhum. Tidia tá jogando aí o Minecraft, com os amiguinhos. Tá aí, porra. Pegando... Nossa, que caralho, moleque. É, mano, muito afergido mesmo. Eita porra. Opa, e aí, querido. Boa noite, tudo bom? Ô, rapaz. Aquele carro lá embaixo de vocês... Por quê? Qual o problema? É um ponto. Não, o carro tava aberto e tentaram roubar lá. Tá brincando. Eu te conheço também. Tu é um maluco da... Eu te conheço. Que tava na aposta, né, fazendo... É. Ah, que porra é isso aí, meu irmão? Seu fudido do caralho. Errei o carro, desculpa. Errei. Fudido. Errei. Errei. Sai fora, sai fora. Caralho, moleque de 13 anos de idade tentando roubar meu carro. Puta que paro, irmão. Eu tô fudido mesmo, né, mano? 13 anos, né? Deve ter 10 anos, 8 anos, sei lá. Ô, Thiaguinho. Fala aí. Tu acredita que era o Minecraft lá tentando levar meu carro, irmão? Sério, mano. Sério, moleque. Sério. É brincadeira, né? Aí, o Rony... Fala, tu. Fez eu perder toda a minha grana lá no cassino, mano. Ele fez o quê? Fez eu perder toda a minha grana que eu tinha. Ô, louco. Como assim? Que história é essa, irmão? É, eu tava lá no Cassianic, lá de boa, aí ele do nada. Fala, pô, me empresta uma grana aí pra gente apostar aí no cassino. E aí ele fez eu perder toda a minha grana que eu tinha, mano. Caralho. Isso tá... É, louco. Tu jogou sozinho lá e perdeu, mano. Pera aí. Tu tá trocando ideia de boa com o maluco assim? Não, não. Eu tô aqui tentando trocar ele. Ele vai se ferrar sozinho, mano. Ele vai se ferrar sozinho, deixa ele aí. Mas aí, ó, maluco. Qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? O meu nome é Paulo. Ô, Paulo. Se você enganou o Tiaguinho aí, tu é um cara esperto, hein? A gente tem uns esquemas legais aí pra levantar uma grana. Se tu quiser fazer uns esquemas aí, é nóis. Pô, aí, Tiaguinho. O maluco é pica. Você que vacilou aí, deu mole pro maluco. Pô, mas quando eu conheci ele, ele não tinha nada. Ele não tinha nada aí. Então, mas aí... Tu deu mole. Mano, vamos fazer o seguinte. Tu tá de carro aí, de quatro portas, ô, Paulo? Tô. Vamos aí, vou te levar num esconderijo nosso pra te mostrar um esquema aqui, moleque. Dá uma grana fodida, tio. Pera aí, deixa a gente só terminar aqui um bang aqui. Pera aí, eu tô só terminando aqui e já vou. O Tiaguinho já acabou aí que eu tive que ir lá parar o moleque. Pera aí, pera aí. Ô, destranca aí. Deixa eu dirigir. Deixa eu dirigir pra levar a nós no esconderijo lá. Se liga. Cola aí, cola aí, Paulo. Cola aí, Tiaguinho. Deixa eu mostrar pra vocês o negócio. Parou, Paulo. Parou. Vai pro canto ali. Seu fudido do caralho. Vai assaltar meu brother, seu cuzão? Você vai assaltar meu brother, seu cuzão? Caralho, Tiaguinho. Vou ter que te ensinar os bagulhos, tio. Vou ter que te ensinar como é que tu vem bater papo com o maluco que te roubou, parceiro. Cusão do caralho. Porra, não dá mole não, tio. Vamos ver o que esse cara aqui tava levando. Coxi, como assim que eu não roubei nada? Você não tem nada, ô fudido? Ah, tu acha que eu ando com o dinheiro, rapaz? Tu tá louco? E esse carrão ali, mano? Passa a chave aí, fi. Vai lá, Tiaguinho. Vê se o carro tá desbloqueado aí. Já dei uma lição nesse vagabundo aqui. É, pode tentar pegar o carro dele. Maluco cuzão, tio. Ah, otário. Vai tomar no teu cu. Vambora. Vê se o carro tá disponível aí. Aí, ô Ronito. O maluco acabou de passar uma mensagem. Vai rápido, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Ah, pica a mula daqui. Tô mentindo, tô mentindo nada. Pica a mula. Vai no banco, vai no banco. Vamos depositar essa grana aqui que tá mó vacilo. Eu pensei que esse fudido tava lavando dinheiro, velho. Ia recuperar sua grana lá, ô Tiaguinho. Guardar essa grana aí. Mas demorou, mano. Roubamos nada dele, mas não é uma lição, tá ligado? Tu é bandido, porra. Tu rouba banco, tu vai deixar um maluco daquele lá te sacanear, irmão? Deixa não, porra. Não, da próxima vez eu vou encher a porrada nele, velho. Ah, até só ser esperto, entendeu? Enganamos o maluco. Tamo agora com o homem de carrinho importado nesse esquema. Pô, valeu a pena só por esse carro aqui, fi. É, olha aí, ó. Ó o Samu, ó o Samu indo lá salvar ele. Não vamos deixar o Samu salvar esse cara não, velho. Senão ele vai voltar pra se vingar esse filho da puta aí. Não, é outro maluco. Samu, Samu, Samu! Samu, Samu, você tá recebendo a chamada da favela lá? Isso, isso. A entrada é por fora, mas não vai salvar esse cara não, velho. Vem cá, vem com nós aqui, vem com nós aqui. É bandido aquela porra, não vai lá não, velho. Você vai se fuder lá, eles vão te assaltar. É, cuidado, lá é bandido, mano, dá pesada. Entendeu? Lá é uma trap, velho. Não se mexe nessa porra aí não. Fala não, fala não. Fica ligeiro aí. Não, mano, o maluco lá é bandido. Tava levando o pessoal pra lá, quase pegou nós, mas a gente conseguiu sair com o carro ainda, mas quase deu merda. É, tudo bem, tá? Tudo bem, tudo bem. Valeu, irmão, é nóis. Ô Tiaguinho, dá um toque no Paulo aí, mano. Vamos levar esse carro lá pros manches, tio. Não vai ver se o Jefferson tá aqui, porque ele não deve tá aqui não. Fudido, mano. Deixa eu dar uma tweetada. Deixa eu mostrar aqui o carro novo que eu consegui, porra. Ae, Jeffinho, cadê tu? Ajuda nóis. Caralho! Que isso, meu bom. Porra, pior que o Jeffinho desliga o celular é foda, né, velho. Ô Tiaguinho, você não sabe fazer esse esquema do desmanche não, mano? Virei mecânico faz pouco tempo e não manjo muito de fazer desmanche. Aí, mané, porra. Tem esse carro aí, mano. Não, mas caralho, como é que eu vou pegar? Vou pegar o carro pra mim, foda-se. Fala aí, compadre. Suave? Suave. Meu irmão, quer comprar esse carro aqui? 2 mil. Dois? Dois. É sério, porra. Nada assim, já é meu. É, foda-se. Só passa o dinheiro aí e pega o carro, tio. Ó, tunadão, neon, top. Ah, mano, na mão eu não tenho 2 mil só. Vamos lá, a gente vai no banco buscar, porra. Como é que ele vai ser meu assim? Do nada, mano. Dois mil só. Ué, meu irmão, se tu tá dirigindo o carro, o carro é seu, porra. Tem que passar os documentos, não? Que documento, tio? Documento é minha giromba. Agora é louco. Vai lá, ó. Sai no caixa. Ô, Thiaguinho, o cara vai pagar aí, tu me dá uma carona até a concessionária lá? Demorou, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha em alguns carros. Demorou, demorou. Só enviar o dinheiro aí e ficar com o carro. Pronto, só ir lá. Agora vai lá do lado do motorista e entra lá no carro. Demorou, porra. Ganhamos dois carros sem de nada. Boa, bonito, assim que se faz. Ah, demorou, mano. Dá uma grana fácil. Ah, porra. Dois milzinhos assim, carro roubado. Ah, nessa concessionária tá uma zona meio meio, irmão. Nossa senhora, o cara é mágico. Nossa, de onde surgiu esse carro, velho? Porra, moleque. Tava aqui guardadinho me esperando. Me ensina uma mágica dessas. Também tô precisando de um carro. Sério? Tu tem dinheiro lá no banco? Te ensina pra fazer a mágica aí de multiplicação do dinheiro. Quero. Então vamos, entra aí no carro. Ô, querido, qual que é o seu nome? Meu nome é Roberto Golfinho. Ô, Roberto, que carro que você quer? Tem que pegar metade do dinheiro do carro que você quer. Você sabe o valor dele? Eu quero uma motinho mesmo, né? Qual moto tu quer? Aquela bis ali? Quanto que ela tá? Eu nem sei. 6 mil? 6 mil, 6 mil. Não, tu tem que ir no banco pegar 3 mil. Tá, você vai me levar lá? Vou, vou. Fica tranquilo. Qual que é o teu nome? Eu sou o Pedrito. Vai lá, saca aí. Metade do valor. Tem que ser metade exatamente, entendeu? Tá bom. Só um minuto. Demorou. Tá esperando aqui. Pronto, senhor. Cola aí, cola aí. Nossa, onde você tá indo esse lugar quebrado aqui? É aqui o esquema. Desce do carro, parceiro. Desce do carro. Vai, 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 vai. Desce do carro. Vamos, vamos, vamos. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma, calma, calma. Desce, desce, desce. Passa o dinheiro. Passa os 3 mil. Vai, 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 rápido. Tá, só um pouquinho. Só um minuto. Tô aqui em um assalto, porra. Opa, pera aí. Cadê os 3 mil? Eu tava suspeitando. Eu saquei só assim pra confirmar mesmo. Como eu tava suspeitando meu caralho, filho? Tô falando? Ai, 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 ai. Fugido do caralho. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro que eu sei que tá com você. Senão eu vou te matar, tio. Eu tô falando sério. Tô falando sério. Pode tentar me roubar aqui. Você vai perder tudo, irmão. Tô falando sério. Eu só saquei isso. Eu só saquei isso. E coloca já sua mão pra cima aí, rapaz. Filho da puta. Ele só sacou isso, Tiaguinho. Como é que a gente resolveu essa situação aqui? É o dia que você tava suspeitando. É o dia que você tava suspeitando. Enganou você, mano. Ah, me enganou. Só passa um pouquinho aí, mano. É o dia que você tava suspeitando um negócio muito estranho. Comprar um negócio por 3 mil. Como assim suspeitando, amigão? Explica direito pra mim aí. E a polícia tá vindo aí só pra falar aí. Eu chamei antes. Rebenta, rebenta, Tiaguinho. Rebenta, Tiaguinho. Rebenta, Tiaguinho. Vai, rebenta e vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora que a polícia tá vindo aí. Vai, vai, vai. A polícia não sobe, morro, mas foda. Trouxa. Não vai me enganar dessa vez, não. Vambora, vambora, vambora. Fudido do caralho, mano. O maluco me enganou, né, parça? O maluco me enganou, pô. É, um filho da puta, mano. Ainda bem que a gente chutou a cabeça daquele arrombado no chão, tio. Não demorou. Deu bom, deu bom, porra. Roubamos o banco. Pois é, mano. O Jefinho sumiu. Claro, mano. Tem um sofazinho cama ali, maneiro. Tem o home theater ali. Tem a maravilhosa da Mia ali também. Ah, tem maquininha. Tem uns PCzinho aqui, ó. Tem tudo, porra. Aqui tem máquina de xerox. Isso aqui o pessoal usa rodo. Copia os bagulhos que é uma beleza. Tem um refri na geladeira ali. Fica à vontade, tio. Se sinta em casa aqui, ó. Corre, tio. Beleza, valeu, Rony. Querido. Demorou. Vou tirar uma soneca ali, meu irmão. É nóis.